Olá pessoal, e aí? Tudo joinha, tudo tranquilo? Estamos na área com mais uma edição do nosso Onda Esporte em Destaque. Onda Oeste! A partir de agora, você acompanha Onda Esporte, os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte, oferecimento Cogio Materiais de Construção em Piuí. Olá meus queridos e queridas, estamos na área, seus maravilhosos, com mais uma edição do nosso Onda Esporte, edição aqui de quarta-feira. Arrachamos a semana ao meio, como se diz, né? Hoje, calendário registrando mais uma data super importante e especial, 14 de setembro de 2022 e o tempo não para, assim já dizia o nosso querido Cazuza. Por aqui estamos nós então, para destacar para você o esporte e outras modalidades aqui também, falando do esporte nacional e internacional, é o nosso Onda Esporte com Rosaria Morim e também a Marisol. Bom, meninas, ótima tarde para vocês aí. Boa tarde, Gabs, boa tarde, Roseli, boa tarde para todos vocês aí do outro lado. Boa tarde, Mari, boa tarde, Gabriel, boa tarde a todos que nos acompanham. Muito bem, Roseli Amorim, a gente já começa o nosso Onda Esporte falando de um dos maiores times desse Brasil. Do que é que nós estamos falando, hein, produção? Vamos lá, dá o play para mim aí, que a gente já vai ficar sabendo agora. Pois é, Roseli Amorim, vamos falar aqui do Cruzeirão, do Cabuloso. Ontem a imprensa voltou a ser recebida na Toca da Raposa, depois de um tempão, né? É, depois de mais de um ano, viu, Gabriel? A tradicional cobertura dos jornalistas nos treinos voltou a acontecer. Foi a primeira vez que o treinamento de Paulo Pesolano foi registrado. Segundo os relatos dos repórteres, muita intensidade é a marca da prática do uruguaio que deu entrevista coletiva após as atividades. Primeiro, ele falou do adversário do próximo sábado, o CRB. Segundo ele, abre aspas, vai ser um jogo muito complicado como foram todos até agora. O CRB não perde em casa desde 27 de abril contra o Náutico. Foi o único jogo que eles perderam em casa. Estamos cientes disso, mas temos que tentar que o jogo dependa de nós, do que fazemos e não do que o adversário faz. Fecha aspas. Depois, Pesolano falou sobre o acesso à primeira divisão e também o título da Série B. Segundo ele, abre aspas, vamos primeiro subir, depois temos que sair campeões. Se eu não saio campeão, dentro de tudo conquistado, eu, pessoalmente, tenho como fracasso. Porque tudo que fizemos até aqui foi muito bom. Faltam nove jogos. Se não ganhar o campeonato, é um fracasso para mim. Fecha aspas. Lembrando que o Cruzeiro é o líder da competição, com 62 pontos, 11 a mais que o vice, Bahia, com um jogo a menos. E tem os melhores, ataque e defesa da competição. Dificilmente Cruzeiro não será o campeão, né? Muito provavelmente será. Mas o Pesolano, eu entendo um pouco, sabe? Essa fala dele, é aquela coisa, nadamos, nadamos, nadamos para morrer na praia, não dá, né? Aí a decepção é muito grande. Mas eu acho que o Cruzeiro já está com o pé na Série A e o outro no skate. Não tem jeito, não. É isso aí. E o Pesolano está com o pé no chão aqui, cara. Eu gosto muito dessa atitude do Pesolano de sempre dar suas declarações ali com firmeza e falando, ó, temos que ganhar, temos que continuar. Não adianta, tem que ser campeão da Série B, né? Porque tem nove jogos ainda. Então o cara está ali com o pé no chão. A torcida está junto com o time, com o cabuloso aí. O Ronaldo está muito, né, com pensamento positivo em relação ao Cruzeiro. Está com uma perspectiva muito boa. Falou até em relação da Nike lá e não sei o quê. Então vamos lutar aí, então, para sair campeões aí da Série B e também conquistar a primeira divisão aí também, que é uma coisa que o Cruzeiro quer e que a torcida quer, que a torcida se alerte quer isso daí. É, e após um ano também o registro dos repórteres também é muito importante, né? A imprensa acompanhar os treinos, né? E estão treinando duro, pelo jeito, viu? Então ali, estão fazendo a parte deles, né? Vamos lá. Eu acho que o bom da questão do repórter estar ali sempre falando do Cruzeiro é porque aumenta mais o marketing do time, né? Aí tem imprensa nacional, tem imprensa internacional, tem imprensa de Minas que divulgam ali os trabalhos que estão sendo feitos, né? Trazendo as novidades, está sempre ali, né? Ah, rolou uma novidade, está em primeira mão ali, já sai direto ali da toca. Então é muito importante o trabalho da imprensa, né? Ali junto ao CT do Cruzeiro. Além do mais que vai já aquecendo a torcida para o próximo jogo, né? É isso mesmo. E o atacante do Cruzeiro, o Lincoln, está envolvido em uma polêmica, viu, Gabriel? A imprensa é boa também para noticiar fatos polêmicos aí. O jornal Tempo Novo, do estado do Espírito Santo, divulgou uma matéria em que Lincoln, ao ser vendido do Flamengo para o futebol japonês em 2021, teria feito uma festa em um condomínio na cidade de Serra, no Espírito Santo, e que o jogador estaria sofrendo um processo judicial pelos vizinhos. E que, inclusive, o atacante teria ameaçado os moradores do condomínio, que chamaram a polícia para a família do jogador. A assessoria de Lincoln publicou uma nota acusando o jornal de fake news e explicando o acontecido. Segundo a nota, a festa teria passado 12 minutos do horário limite imposto nas regras do condomínio, quando o síndico chamou a polícia e teria agredido o jogador e a família com ofensas racistas. Segundo a nota, o síndico teria falado que Lincoln e a família são, abre aspas, pretos, favelados e que deveriam estar num chiqueiro por não saber se comportar. Fecha aspas. Que coisa feia, né? Então, eu estou... Se realmente isso for a verdade, poxa. Pois é, eu estou aqui tentando digerir, né? Um absurdo desse, uma fala boçal, horrorosa dessa, e tentar fazer um comentário, porque, vamos lá, primeiro, 12 minutos depois... Então, o cara estava muito afim mesmo de chamar a polícia, porque ele devia estar com o olho no relógio, né? Passou 10 minutos, passou 5 minutos, passou 12, que deve ter sido o tempo entre ele ligar para a polícia e chegar a viatura lá. Então, ele deve ter feito, tipo, um minuto depois do tempo. Segundo, tem que ver mesmo se é fake news ou não, que pode ser também que não seja. Caso, caso não seja, é deplorável a fala de uma pessoa ainda colocar frases racistas e homofóbicas na frente de qualquer outra fala que seja. Isso daí não é argumento, entendeu? Ele perdeu toda a razão que ele tinha ali de regra de condomínio e de multa e tudo mais, a partir do momento que ele tem uma fala dessa. Racista, isso. Horrorosa. Ainda mais hoje, em 2022, isso não existe mais, gente. É um absurdo. E outro, uma festinha de despedida, quem nunca, né? Vamos aí, vamos combinar? É, esse pessoal de... esse pessoal de condomínio já fica ali de olho, né? Quando vê que o cara é um jogador de futebol, é um artista famoso, quer sempre dar isso daí. Eu não sei qual que é a verdade, então eu não vou comentar muita coisa aqui e nem vou me posicionar também, não. Mas se de fato o cara tiver falado essas coisas, daí o cara perde totalmente, igual você falou, fez a sua colocação. Perdeu toda a razão se ele tivesse no direito dele ali, entendeu? Então, não sei, cara. É polêmica mesmo. Será que as casas nesses condomínios de luxo são tão pertinho assim, a ponto de você incomodar tanto o seu vizinho? É tão rico, né? Põe uma acústica aí na casa. Sobe os muros, né, Mari? É, eu duvido que seja uma casa colada na outra, não sei. Pois é. Minha experiência em condomínio de rico é zero. O Ronaldinho Gaúcho, quando ele veio aqui, a gente tá falando do Cruzeiro, mas vou dar um adianto aqui só pra contar uma história. Quando ele veio aqui pra Belo Horizonte pra jogar no Atlético, ele também morava num condomínio. Ele teve um problema também. O Ronaldinho gosta bem de um pagodinho, sabe? De uma festinha. No final de semana eu não vou jogar bola, então vou fazer um pagode, né? E ele fazia um pagode. A gente sempre tinha um cara lá que ficava meio irritado com ele. Aí sabe o que ele fez? Pegou uma camisa do Galo, oficial do Ronaldinho, assinou um... Deu o autógrafo dele ali, de chinelinha e bermudinha, foi lá e falou assim, ô meu querido, eu vim aqui te visitar e eu trouxe uma camisa do Galo pra você e tô te convidando pra participar ali do meu pagode. Se você quiser, pode ficar inteiramente à vontade, né? E quando você convida a pessoa, a pessoa fica, né? É, deu um carrinho por trás e não pode nem falar que foi pênalti. O cara falou assim, poxa, o Ronaldinho na minha casa, velho, ficou de cara. Isso aí foi pessoas da área que me falaram a respeito disso daí, então é uma coisa que aconteceu, né? Ele teve muito problema nesse condomínio mesmo que ele morou. Teve uns probleminhas lá. Bora, já que a gente já adiantou aqui o Galão da Massa, então vamos com o destaque do Galão aqui pra galera. Galo! 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 Pois é, o Atlético se prepara pra enfrentar o Havaí aí no próximo sábado. Tem jogão de bola, hein, Roseli? Sim, às 16 horas e 30 minutos no estádio ressacada pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time catarinense passa por fase complicada. Há dois meses não vence uma partida. São nove jogos que fizeram o técnico Eduardo Barroca ser demitido e substituído por Lisca Doido. O departamento médico do Galo continua cheio, mas Otávio, Hulk e Allan Kardec já estão fazendo treinos físicos na cidade do Galo. O clube não confirma se os atletas estarão disponíveis para a partida de sábado, mas o tratamento dos três já está em fase final, portanto existe aí a possibilidade de estarem prontos para enfrentar o Havaí. O goleiro Everson falou em entrevista sobre a situação do time jogando em casa. Abre aspas, a gente sabe que em momento não tão bom, cabe a cada jogador procurar melhorar no dia a dia para o coletivo deslanchar. Estamos devendo dentro de casa, temos que trabalhar para voltar e vencer em casa nessas últimas 12 rodadas. Voltando a vencer em casa, vamos aí alcançar nosso objetivo, que é a vaga na Libertadores. Eu fico feliz de saber que os jogadores já estão se recuperando, porque afinal de contas, por mais que a gente não torça para o time nem nada disso, futebol bonito é futebol jogado dentro do campo, né? A gente não precisa desejar o mal para o outro para que o seu time vá bem. O bom é quando o teu time ganha do outro time com todo mundo com saúde, todo mundo 100% ali. Então, ó, fico feliz, muito feliz de verdade, que eles já estão aí quase voltando para o jogo. É, e geralmente o atleta, quando ele está lá no setor médico, é porque a maioria das vezes ele levou um carrinho, né? Uma canelada ali que desnecessária, né? E como a gente sempre fala aqui, não há necessidade de tanta violência. Então, é legal eles estarem de volta, tomara que estejam aí prontos para enfrentar o Havaí e sagrar aí campeões. E tem que mandar aquele alô para o Tite, né? Pensando no Hulk aí, velho. É isso aí, está em fase aí final, né? De recuperação, de lesões. Eu não sei se eles devem jogar aí todos os dois tempos do jogo, mas pelo menos se entrar ele vai ajudar o galão em mais essa fase aí, mais esse jogaço de bola, portanto, no próximo sábado. É, e uma notícia importante sobre o Atlético surgiu na imprensa ontem, viu, Gabriel? Seria o interesse do clube em contratar o jogador Paulinho, do Bayer Leverkusen. A imprensa alemã teria relatado que o jogador tem interesse em voltar ao Brasil e está analisando propostas. O atacante começou a seguir o Atlético e o craque Hulk no Instagram ontem, gerando mais alarde sobre conversas. Porém, horas depois da repercussão, Paulinho deixou de seguir o clube e o Hulk. O diretor do Galo, Rodrigo Caetano, falou que o clube consultou a situação de Paulinho e Rafinha Alcântara, mas os dois jogadores estariam fora da realidade financeira do Atlético. Abre aspas. Se for para fazer alguma aquisição, impossível. Paulinho saiu do Vasco por 20 milhões de euros. Se amanhã ou depois ele optar pelo fim do contrato e tivermos a oportunidade de apresentar um projeto que o seduza, é nossa obrigação fazer isso. Fecha aspas. Então tá lá, pechincha do Atlético. Pô, mas 20 milhões de euros... É muita coisa. É muito dinheiro, né Mari? Dá ali perto dos 100 milhões de reais, né? É. Tá por ali, tá mordendo os 100 milhões ali. É outro time que... Que... Teve quase contratando o Paulinho. O Paulinho foi o próprio Corinthians, né? Que deu uma sondada ali, deu uma analisando... Aí o Galo foi lá e passou na frente, deu um chapéu no Corinthians. Não, e ainda você vê, né? Como que as redes sociais dão alarde hoje em dia, né? Ele começou a seguir o Hulk, o Atlético, todo mundo já... Opa! É, aí ele faz... Pera aí! Vamos parar, vamos parar. Aí ficou pior isso aí, porque aí o pessoal vai falar, agora não vem lá pra você ver. Paulo Henrique Sampaio Filho é o nome dele. O homem é bom, o grande Paulinho aí, ó. Bayern Leverkusen tá jogando ultimamente aí, né? E vamos ver se vai poder reforçar algum desses brasileiros... Corinthians! Vai de mão! O que mais, Roseli? Então, por outro lado, o zagueiro Júnior Alonso, que foi grande destaque no Galo no último ano, sendo vendido ao Krasnodar da Rússia por 47 milhões de reais, falou da sua situação. O zagueiro da seleção do Paraguai foi emprestado de volta ao Atlético, após o início da guerra entre Rússia e Ucrânia. Mas tem o contrato de empréstimo finalizando ao final da atual temporada. Alonso disse, abre aspas, meu empresário não conversou com ninguém ainda. A partir de novembro, vamos conversar com o Krasnodar e com o Atlético para ver qual a possibilidade de continuar aqui ou não. O Krasnodar tem a ideia de que eu volte em janeiro, mas no futebol pode acontecer tudo. Fecha aspas. É difícil ter uma explicação boa sobre isso. A gente está trabalhando igual. Eu, por exemplo, acordo sete da manhã, chego duas horas antes do treino e saio duas horas depois. Os companheiros também fazem isso. A gente não está conseguindo o mesmo desempenho do ano passado. Em 2021, a gente conseguiu o Brasileiro depois de 50 anos. A Copa do Brasil depois de sete anos. A tripe se coroa com o Mineiro pela primeira vez na história. Em 2020, conseguimos o Mineiro e ficamos em terceiro no Brasileiro. Olhando mais para trás, como estava o clube em 2018 e 2019, estou deixando tudo dentro e fora de campo. E meus companheiros também. Fecha aspas. É uma situação dele bem complicada, né? Porque voltar para a Rússia, que eles estão esperando ele em janeiro, pode ser que a guerra não tenha terminado ainda. Não tem como você jogar um jogador num fogo cruzado desse. Não é? Não tem condições. Então, tomara que ele consiga ficar no galo, né? E ter o melhor aproveitamento para você ver. Ele está falando aqui que não só ele. Todos os companheiros têm chegado antes, têm saído depois. A parte deles, eles estão fazendo. E é isso aí. Agora, a gente esperar e ver qual vai ser o resultado do próximo jogo. É. E ele pontuou aí, né? O que o galo conquistou nesse ano de 2020, 2021. E não estão conseguindo, né? Esse ano, 2022, ele não consegue explicar isso. Mas também em 2018 e 2019, o galo também não estava tão bem, né? Pois é. E os zagueiros do galo são o Alonso, né? O zagueiro, portanto, o Hever também. O Igor Rabelo, o Gêmerson, o Natan Silva e o Iago. Lembrando que o Hever já tem 37 anos, né? 37 anos aí do Hever. Já está com uma idade, né? Bem ali, digamos assim, já está naquela idade. E aí, o galo já está olhando uma forma ali de recompor. Talvez vai negociar algum dos zagueiros. Às vezes, tem algum contrato que já está chegando ao fim aí. Então, o galo já está olhando aí para dar aquele reforço na sua zaga e manter os jogadores aí daquele jeito, né? Se tiver alguma contusão, alguma coisa ali, tem aquele zagueirão ponta-feira para fazer a substituição, para recompor aí ou para repor o time. Certo? Certíssimo. Bora ali fazer um intervalo comercial. Já destacamos Cruzeiro e também o Atlético Mineiro. Daqui a pouquinho, a gente volta falando mais de futebol para você. Aqui no nosso Onda Esporte, tem muito mais. E depois do intervalo comercial, é só você ficar na área aí para conferir. Olá, pessoal. De volta com o nosso Onda Esporte no oferecimento da Cogil. Materiais para construção. A Cogil Materiais para Construção e Acabamento está com uma promoção 10 para você, meu amigo. É isso mesmo. Já aproveitou? Ainda não? Mas você vai ter essa oportunidade, não vai, Mari? É isso mesmo. Olha, 25% de desconto para você nas compras que você fizer na Cogil. Mas, para isso, você precisa dar aquele seu palpite para os jogos da seleção. Se você acertar, você tem 25% no próximo mês, quando você for fazer suas compras na Cogil. É bom demais, não é não? É isso mesmo. Mostra que você é bom de construção e de seleção também. Hum, que beleza, cara. Só a Cogil pensa em tudo para você aí, que é ouvinte da Onda Oeste e cliente também, claro, da Cogil e torcedor aí da nossa seleção canarinha. Que beleza. Você sabe que estava falando de seleção? Eu lembrei de uma coisa agora, será que esse ano na Copa a gente vai ver o Mick Jagger dando azar de novo? Será? Ele tem a maior fama de pé frio, né? Todo jogo que ele vai assistir, o time perde. O time que ele está torcendo. Tomara que ele não vá ver o jogo do Brasil. Tomara que não. É isso aí. Bora falar da Copa do Brasil. É isso mesmo. Está rolando, hein? E hoje tem jogão de bola, Roseli. Sim, os jogos decisivos das semifinais da Copa do Brasil acontecem essa semana. Hoje, no Maracanã, o Flamengo vai receber o São Paulo às 21 horas e 45 minutos. E na primeira partida, no Morumbi, o Mengão conseguiu uma boa vantagem, de 3 a 1. Portanto, se perder por um gol de diferença, já garante aí a vaga na final. Para o tricolor paulista levar para os pênaltis, tem que vencer por dois gols de diferença. Os dois times já estão em finais nessa temporada. O Flamengo na da Libertadores e o São Paulo na da Sul-Americana e buscam a segunda final. O rubro negro só tem os esfalques já sabidos de Bruno Henrique e Rodrigo Caio. Já o time paulista tem muitos jogadores de fora. André Anderson, Arboleda, Caio, Gabriel Neves, Moreira e Nicão estão machucados. Felipe Alves, Ferraresi, Bustos e Marcos Guilherme não estão inscritos na Copa do Brasil. O árbitro da partida vai ser o Wilton Pereira Sampaio. E a transmissão fica com a Globo e o Sport TV. É, mas um jogão de bola aí, né? Jogaço vai ser, viu? Se for igual o último, foi um jogo de bastante intensidade e um jogo bem bom, cheio de gols. É isso aí, eu acho que o... Eu acredito que o Flamengo vai ganhar. Eu acho que o Sampa não vai aguentar. Eu também acho que o Tricas não vai ser dessa vez, não. Dá um palpite aí. Ah, eu ainda acho que o Flamengo vai fazer uns dois lá, viu? Eu acredito que vai ser três. Eu também acho que vai ser três a um de novo. É? Eu acredito que vai ser três a zero. Dois a zero? Dois a zero, tá bom. Três a zero, três a um. Não precisa chicotear tanto aí o... O São Paulo. Tá certo, vamos lá. Ô, Marisol, outra semifinal é amanhã entre o nosso querido Timão e o Fluminense, né? Pois é, e vai ser lá na Neoquímica Arena, às 20 horas. Esse confronto deve ser mais equilibrado, já que a primeira partida no Maracanã terminou em dois a dois. O Flu tem ótimo aproveitamento fora de casa. Na Copa do Brasil deste ano, venceu todas. Conta com o Fábio, três vezes campeão da competição, e Cano, atacante que está inspirado. Já o Corinthians, conta com o apoio da torcida. Tem a segunda maior média de público do Brasil, perdendo só para o Flamengo. E também tem Yuri Alberto voando e ótimo retrospecto dentro de casa, em competições de mata-mata. Então vamos lá, né? Corinthians tem tradição aí no mata-mata dentro de casa. Terminou o último dois a dois. Bora ver o que vai acontecer hoje, hein? Será que arrisca pênaltis? Amanhã, na verdade. É amanhã. Será que arrisca os pênaltis nessa partida aí, hein, cara? Ai, meu coração não aguenta não, gente. Pelo amor de Deus. Então vamos torcer aí para o pênalti, Mari. Para você ir trabalhando aí. Eu estou achando que esse jogo vai bem para os pênaltis aí, viu, cara? Vai empatar em 0x0 e vai para os pênaltis, porque empate lá também, né? Você acha que eles vão jogar fechado, truncado mesmo? O Corinthians não vai querer abrir para atacar tanto, para deixar o Fluminense fazer o contra-ataque ali, pegar um contra-ataque, abrir uma brecha, né, e fazer um gol. Isso aí ficou um a zero. Quem fizer um a zero primeiro vai trancar a casinha. Então o Corinthians não vai abrir mão, o Fluminense também não vai querer abrir. Eu acho que vão arriscar aí os pênaltis. Vai ficar no 0x0. Eu tenho essa concepção. Ai, ai, ai. Tomara que isso não aconteça. Mas caso aconteça, a gente tem o Cássio, né? O corintiano sempre tem uma esperança a mais, porque o Cássio é um ótimo pegador de pênaltis. É, você tem que depositar a sua confiança no goleiro, né, cara? É, mas isso não vai acontecer. O Corinthians vai ganhar aí, ó, 2x0 antes e beleza. É isso aí. Eu espero. Vamos falar então do álbum da Copa agora. Esse álbum tá dando o que falar na internet, nas redes aí, hein, Mari? Muito bonitinho, viu, Gabs? Olha só essa história. O álbum de figurinhas dos jogadores que estarão na Copa do Mundo, do Catar, chegou nas bancas há mais ou menos, há menos de um mês, né? O material é produzido pela Panini desde a Copa de 1970. E pra muitos já virou tradição. De quatro em quatro anos, famílias e pessoas de diferentes gerações buscam pelo pacotinho que venha a carta que complete a sua seleção. E no início dessa semana, um vídeo viralizou na Argentina, após um garotinho chorar copiosamente ao encontrar a figurinha de Lionel Messi, ídolo da seleção hermana. Olha lá o vídeo, que gracinha. Não, 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 não Que lindo o mundo Que hora da onda, tchau Até eu e a Roseli Tamos chorando junto com ele Que bonitinho A mãozinha abrindo Você vê como o futebol Mexe com as gerações Com as emoções Como o futebol é lindo Foi legal mesmo A emoção do menino abrindo Nos emocionou Tremendo ali Sensacional Ele pega uma figurinha do Messi É uma das mais valiosas Ele pode completar o álbum E vender isso depois Pois é, que bonitinho Eu acho que esse daí Ele não doa essa figurinha de jeito nenhum Pela emoção que ele ficou Muito bonitinho É a mesma coisa quando você era pequenininho Se você achasse uma do Pelé Entendi, Roseli Não que eu esteja nessa idade Eu acho que é mais Do nosso Ronaldo Fenômeno Pelé era da minha época Não é mais da sua Eu cheguei a ver o Maradona jogar E olha que era lindo Isso aí, vai contando a idade de você De todo mundo Vou te falar, viu Ô Mari, vamos trazer mais uma modalidade Após esse VT maravilhoso Que a gente assistiu aqui É sensacional, cara Vamos lá então falar do MMA Pois é, olha só O nome de José Aldo Como um dos maiores da história do Brasil No MMA Já está gravado na história Por muitas conquistas E principalmente Seu longo reinado Na categoria dos penas Do WEC e do UFC também Mas o lutador amazonense Acredita que os feitos na carreira O fazem ter um patamar Bem mais alto Dentre os ídolos brasileiros Das artes marciais mistas O Manauara deu entrevista ao Caratapa De Rica Perrone no YouTube E evitou qualquer modéstia Ao afirmar que se vê como maior Dentre todos os brasileiros Da história do MMA Abre aspas Olha o que ele disse Fácil Sou eu O maior Não é treta É fácil Ganho o título duas vezes Desço de categoria Poderia ter dado uma estendida Para lutar pelo título de novo Respeito a carreira De todo mundo Mas eu sou o melhor E fiz por onde Trabalhei pra caraca Pra mim Eu sou Sou eu mesmo o melhor Declarou José Aldo Poxa Isso aí Que é uma É O cara tá com o ego Algoçado aí Como se diz É um amor próprio Bem alto Olha Só pulando aqui Eu não quis dizer Que você era velho É porque o Pelé Era muito fera Mas eu acredito Que você era o do Ronaldo E eu na minha época Era o Zico O Zico É Eu também não era da época Do Pelé não Me ajuda aí Como diz né Eu conheci a nave da Xuxa Mas ela já tinha uns 200 mil Quilômetros rodado Não era zero Assim também não Então eu queria A figurinha do Zé Aldo Ah não O Zé Aldo é Não é futebol Pois é gente A figurinha do Zé Aldo Não vai caber ele Na figurinha De tanto ego Entendeu Não tem espaço Pra ele e pro ego dele Na figurinha É um balão ali Subindo Olha pra você ver o balão É o Zé Aldo Ele de fato Foi muito bom Mas como o melhor Eu não acredito Teve o Anderson Silva ali Que a gente tem que reverenciar sempre É isso aí E teve outros também Viu Começando lá do Maguila Que era box Mas era firme também Era isso aí Muito bom É rapaz Não é fácil não Viu Fazer o que o Zé Aldo Tá fazendo aí também O cara tá se reverenciando Saiu até filme Sobre a vida dele É Teve também Vitor Belfort Também Os três também Que sempre arrasaram É isso mesmo É isso pessoal Deixa eu só dar uma passadinha aqui Rapidinho Hoje vai rolar então Jogos pela Champions League Hoje tem aquele Maccabi Raif Vai jogar contra o PSG Que jogão hein cara Será às 16 horas O Borussia Vai enfrentar aí o City O Manchester City Às 16 horas O Real Madrid Contra o RB Leipzig Vai ser às 16 horas também O Mila Vai entrar contra o Dinamo Em campo hoje Daqui a pouquinho Daqui a 45 minutos O jogo Uma hora e 45 minutos E é isso aí Hoje também tem Juventus E Benfica E Chelsea E o RB Salzburg Será às 16 horas A gente passando pra você Então os jogos Os horários aí também Dos jogos Pela Champions League Ontem Tivemos Grandes jogos aí Pela Champions Mas quem fez a sua Fezinha ali Eu acho que não deu Muito boa não Eu achei que Ia pelo menos Empatar aquele jogo Do Bayern com O Barcelona E o Barcelona tomou Dois Viu Mário Nossa senhora Maria Ó Mandando um beijo aqui Rapidinho pra Ananda Pra Jéssica Pra Ana Larissa E pro Enio Que passou aqui voando Como sempre Valeu demais Pessoal Rosalia Morim Amanhã a gente volta Trazer aí né A respeito Falarmos um pouquinho Da rodada de hoje Do futebol Falar também da Champions O que vai acontecer hoje Eu também não sei Também não vou arriscar Palpite não Porque é um monte de jogos É isso aí Amanhã no mesmo bate horário Mesmo bate local Mesmo bate emissora E o mesmo bate programa Onda Esporte Pra você amanhã Obrigada Gabriel Obrigada Mari E um abraço A todos vocês aí Do outro lado Muito obrigada Roseli Pela companhia Muito obrigada Gabs Convidando vocês Pra amanhã Curtir o show da onda Com a gente Amanhã é quinta Dia de TBT Aquele dia que a gente Toca a sua música especial A gente se vê amanhã Nove horas da manhã Valeu Gabs Valeu Mari Um grande abraço A vocês E a gente se fala Sempre por aqui No nosso Onda Esporte No oferecimento Da Cogiu Materiais para construção Quer saber mais A respeito dessa promoção Da Copa Então vá lá na Cogiu E procure Um dos vendedores Da Cogiu E faça a sua inscrição Mostra que você é Bom de construção E de seleção também Valeu Cogiu Na sequência tem o André Passa Comandando aqui O nosso Tamo junto